Nação Tricolor, esse é o seu minuto 47. Estamos aqui novamente para o nosso primeiro episódio. Depois do sucesso total do episódio número zero, a gente vem com ele. Um cara extremamente bombado, um cara que fala a língua da torcida, o cara que está no meio da torcida. O cara é só, só, presidente da maior torcida organizada do Estado. Estou aqui com o João Paulo Bombado. Cara, é um prazer enorme te ouvir, te ver pessoalmente. Essa energia que você passa da torcida. Seja bem-vindo, João Paulo. Obrigado, César Filho. Tamo junto. A gente veio aqui para falar a nossa história, a nossa história da torcida, falar das nossas festas, falar das loucuras que a gente faz Brasil afora ali, para acompanhar o Fortaleza. Massa! Nação, se liga aí. Depois da vinheta, eu, César Filho, do minuto 47, com o João Paulo, presidente da Tuf. Cruzamento, olha o toque para o meu, Cassiano! Se eu contasse, era mentira! Cassiano, aos 47 do segundo tempo! Nação Tricolor, estamos de volta. César Filho, do minuto 47, com o João Paulo Bombado, da Tuf. Cara, eu tenho uma pergunta para você. Eu sei onde é que você estava na hora do gol do Cassiano, em 2015, no título do Fortaleza. Agora, eu queria ouvir de você a tua emoção. Como é que foi viver esse momento dentro, ao lado e vibrando com a Tuf? César, eu vou te falar aqui. É uma coisa assim... A gente já vinha de alguns revés, né? A gente pensava... Quando aconteceu a questão do gol do Arsizinho, né? A gente, além de ser um cara que jogou no Fortaleza, né? É uma coisa que magoa muita gente, né? O cara vibrar com o gol do adversário, nosso maior rival. A gente lembra do passado que a gente teve uns revés. Podia ser o Penta do Ceará, né? O Penta não Penta... Fantasma, né? Que a gente tem um Penta-Fantasma, que a gente sempre gosta de lembrar, né? Penta-Fantasma. Muito bem lembrado. E aí, aquela situação do gol, dos minutos finais da partida, a gente pensou numa frustração, né? Que poderia vir, a gente fica totalmente desmotivado. A gente baixa a cabeça mesmo. Alguns esbravejam suas raivas nas cadeiras, sei lá, né? Daquele jeito, né? Mas foi triste. Eu baixei minha cabeça mesmo e tentei ficar pensando por que estava acontecendo aquilo, né? E a história, né? Enquanto a gente ficava triste, o minuto sequente mudou tudo, né? A torcida do Ceará já se preparava para a festa, já comemorava, fazendo sarro em vídeos e algo mais que a gente viu na internet. E a gente, quando aquela situação, daquela jogada, que eu não me recordo quem deu aquele tipo um drible da vaca, estranho, cruzou para o Tinga, que o Tinga pega de primeira, pá, que a bola bate na canela do Cassiano e mata o goleiro, meu amigo. A explosão no estádio foi algo surreal. Ali foi uma bomba de emoção mesmo. A bomba, a bomba, uma bomba feliz, né? No tempo de guerra, uma bomba feliz. Aquela bomba que explodiu a tufe ali e o estádio veio abaixo, meu amigo. Aí, tinha muita gente, já tinha abandonado o estádio, já estava se dirigindo para ir embora. A polícia, a primeira coisa que a polícia faz quando acontece um negócio desse, para evitar tumulto, decepções, abre o portão, já todo mundo ia embora. Já tinha partido umas duas, três mil. Quando houve aquele revés daquele gol naquela hora, todo mundo correu para dentro do estádio. E meu amigo, o estádio parecia que tinha dobrado o público. E nós lá, vibrando, em alta torcida lá, murchando. Meu amigo, foi bom demais aquela situação. Ali você fica em êxtase e o resto do ano todo dia. Oh, nem me falem. Assim, essa emoção que você transmite, é uma emoção de todo o torcedor. Mas me diz aqui, particularmente, está dentro da tufe de uma torcida organizada, essa emoção bate até mais forte, não bate? Cara, a emoção vem com aquela responsabilidade, né? Muito grande. E eu sei do meu papel como presidente de tentar passar o melhor, tentar passar as coisas das melhores formas, para o meu componente fazer, junto a mim, o Fortaleza crescer, né? É uma coisa descritiva, está naquele local. Até eu, às vezes, duvido. Rapaz, eu sou presidente dessa torcida mesmo. Eu fico voando, sabe? Porque o que a gente faz em conjunto, não só eu, né? Meus componentes, minha diretoria, organização, bateria, o que a gente faz em conjunto, o marketing também, que ajuda a divulgar nossas mídias, os nossos feitos nas redes sociais, é algo surreal, cara. Às vezes, eu fico me perguntando, parece ser real mesmo, estou sonhando, a gente já passou por tudo isso mesmo, sabe? Porque a gente já passou por muita coisa. Eu imagino a quantidade de reveses que vocês já levaram, a quantidade de vitórias, junto com o Fortaleza, enquanto instituição. E você falou uma coisa, às vezes, eu não acredito que eu sou o presidente dessa torcida. E aí, eu queria saber de você, não só eu, mas o público que nos acompanha também, como é o João Paulo, presidente da maior torcida organizada do Estado? Cara, diz aí. Cara, das responsabilidades de fazer esse Fortaleza grande, né? Que a gente teve, né? Essa responsabilidade caiu no meu colo, entendeu? Eu não fui eleito, nem nada, nem o meu anterior a mim, o meu presidente também não foi eleito. Infelizmente, a torcida vinha num período obscuro, né? Que a gente não quer nada obscuro, até pra não ser ligado ao outro lado, né? A gente quer tudo tricolor, tudo vivo. E a gente vinha passando por um momento mal na nossa história, da questão da marginalização da torcida, da mídia só negativa em cima da nossa torcida. E a torcida vinha se afundando e, infelizmente, também puxava o clube. E a gente buscava meios pra fazer com que isso mudasse, entendeu? Voltasse a brilhar. E um dos modos foi a paz entre as torcidas. Porque essa paz foi gerada depois de muita conversa. A torcida organizada antigamente brigava entre si, sem motivo algum, por motivos banais. E eu sempre achei isso errado, sabe? A torcida organizada veio de baile funk. Pra te falar do começo, até de uma parte da TUF. Muita gente da torcida organizada migrou do baile funk, que é onde a galera, a população jovem, o público jovem, se juntava pra esbravejar suas coisas, mostrar poder. É coisa de juventude, entendeu? Aquela coisa do jovem, como é que eu vou dizer? É o jovem que quer aparecer, o jovem que quer se firmar na sociedade. Iniciava, ela se juntava com os grupos, né? É o jovem que vem de ser jovem. É, pronto, isso mesmo. Aí, a TUF, grande parte dela migrou dos fins do baile funk pra dentro da torcida. E nisso, grupos, que esses grupos viviam se degladiando em festas e tal. E nisso, muita gente veio com essa ideologia de confusão e tal. E pra mim, que não era do baile funk, que cheguei na torcida criança, vindo pelo Fortaleza, foi um choque de realidade. E pra tentar virar líder, cara, pra uma torcida no meio dessa situação, foi uma coisa que não me passava na cabeça. No começo, eu comecei sendo um dos líderes da Messejana, o maior bairro onde a TUF tem componentes. O maior bairro da TUF era a Messejana, grande Messejana. E eu entrei, fui tentando me integrar, me proteger pra ir pro estádio no meio desses grupos, que eram grupos que andavam em baile funk, com essa maioria. Mas não tinha ideologia de ir pelo Fortaleza, pelo amor ao clube. Iam pelo grupo, pelo nome de um bairro, entendeu? E você foi criando, em torno do seu nome, na grande Messejana, o acolhimento. É se sentir acolhido no meio daquele grupo. E tentando mostrar ali, como liderança, a paixão pelo Fortaleza. Me diz um pouco aí, se é que você pode dizer, da rotina do presidente. Ele acorda de manhã, vai pra sede, despacha com alguém, pensa as ideias. Como é isso aí? Hoje, né, o celular da gente, eu tenho dois celulares aqui, ó. Tá vendo aqui, né? Os dois celulares são pra resolver a corrida da torcida. Não é nenhum particular mais. Infelizmente, os dois já resolvem a corrida da torcida. Um é pra resolver as contas da torcida, e o outro é pra pegar as demandas da torcida. Aí eu acordo já, eu tento dormir, tentar relaxar um pouquinho, porque a demanda da torcida é 24 por 48. É direto mesmo. Direto. Direto. Se eu tiver online, uma hora da manhã, tem alguma pessoa falando alguma coisa, querendo uma resposta, e eu tô lá pra responder. Aí, questão de festa, questão de que hora a gente vai começar a venda de ingressos, onde a gente vai ficar, o setor em superior ou superior. O pessoal me pergunta tudo, e eu tento responder a todo mundo. A rotina é cansativa, porque a gente, eu pego o meu carro particular, meus diretores pegam os carros particulares, vamos atrás das fábricas, vamos comprar TNT pra fazer mosaico, vamos pegar papel em fábrica pra levar pro estádio. É muita coisa, cara, pra te resumir. É, muita coisa. A gente, assim, já fica um pouco cansado com essa rotina. De madrugada, alguém vai, manda uma mensagem e pergunta, e aí, quando começa a venda de ingressos, é meio surreal mesmo. E como é que você lida isso com a sua vida particular? Com o João Paulo, esposo, filho, como é que é isso? Dá pra conciliar? Vou contar uma história. Alguém cobra aí? Vou contar uma historinha aqui, né? Hoje eu sou casado, né? Tá com dois anos e pouco, quase, vai fazer três anos esse ano, casado, né? Essa minha esposa, eu tinha me separado dela há uns oito anos atrás, já justamente porque eu era líder da Messejana, da torcida, da TUF. E nisso eu tinha a demanda de... Já era grande, já, pro bairro. Eu era sempre um cara que... Pro atividade. Eu não sou um cara de ficar parado, não. Sempre foi livre. Eu resolvi as coisas, juntar a galera. Naquele tempo a gente ia de bicicleta juntar a galera. Não tinha essas redes sociais, entendeu? Aí, nisso aí, a minha esposa, atual esposa, foi cansante de mim, sabe? Mas, ou eu, a torcida. Aí, eu vou deixar a torcida de lado, eu falei pra ela, né? Mentir. Teve um jogo grande, falei, pai, isso andou. A galera, tem que ir pra esse jogo e tal. Aí, a galera ia lá em casa. Aí, rapaz, eu não me rendi ao que eu tinha dito pra minha esposa. Eu fui pro jogo. Fui pro jogo, quando ela disse que eu tinha ido pro jogo, aí tinha feito umas coisas lá e tal, de torcida organizada, pegou, não dá mais. Aí, rapaz, então pronto. Infelizmente, sofri pra caramba, não deu mais. Mas aí, depois de vários anos, a gente se encontrou de novo, todos os dois solteiros. Aí, voltamos, começando a namorar, estamos casados. Só que aí, começou de novo, as demandas da torcida. ó, agora você tá sabendo. Eu sou presidente da Tuf. Aquela demanda do passado lá, são 100 vezes mais. Vai encarar? Vai encarar. Eu amo você, tô aqui. Eu amo você, mas amo minha instituição, o Fortaleza. E aí? Aí, se você me aceitar do jeito que eu tô hoje, eu sou um cara que sou pelo Fortaleza, hoje eu sou mais maduro, eu não tô pra confusão, eu tô pra ajudar o Fortaleza, ajudar a Tuf a ser uma instituição onde as pessoas gostem dela, não que odeiem ela. Você vai me encarar do jeito que eu tô? Se encarar, a gente tá aqui, a gente vai ficar junto, porque eu gosto de você. Aí, pronto, ela encarou, estamos casados, só não temos filha ainda, né? Mas estamos casados. Ou seja, ela deu sim. Um sim definitivo. É, foi. Aceitou. Bombado. O Fortaleza, ele tem uma característica peculiar, né? Uma característica que ele faz festa. Ele não só envolve a torcida num jogo, num simples jogo. Ele faz a festa, ele cria um evento. Vocês, principalmente, criam esse evento. Me diz aí como é a rotina, vou falar de novo a rotina, de criar esse tipo de festa. Nós trouxemos o Romero, foi um que disse, olha, eu me apaixonei pela festa que vocês fizeram quando eu vim jogar aqui na Sul-Americana. Então, me diz aí, como é esse preparativo? Cansativo eu sei que é, nem precisa me dizer. Mas como é preparativo? De onde vêm as ideias? Como vocês conversam? Se é que você pode falar. Ah, sim. Falo, claro, claro. É assim, uma mente só não faz o que vocês veem, né? São várias mentes pensantes, várias mentes que são espetaculares na mente desses caras que trabalham com a gente, da organização da TUF, da galera da arquibancada. A galera que estuda uma torcida organizada, elas veem as festas mundo afora e tentam fazer, não igual, mas melhor, né? Porque a gente tenta fazer o melhor. A gente não é a torcida que gosta de copiar, né? A gente gosta de fazer melhor. Tanto é que a gente, tudo que a gente vai buscando aqui é pra fazer algo novo, algo, porque a torcida do Fortaleza, hoje, com a TUF, ela é muito exigente. Se a gente deixar de fazer uma festa e ela dizer, ah, não fez isso, aí ela começa a falar, criticar. do mesmo jeito que o Valencia, ele parar de jogar ruim, jogar ruim o jogo, não ganhar, a torcida do Fortaleza reclama, a torcida é abelhuda, enche o saco. Mas a gente sempre, sempre tá tentando bolar algo novo pra deixar, vixe, massa e tal. Sei que na final, a melhor parte da situação é depois de tudo feito, daquela rotina cansada, aquele, a gente vê as fotos da galera, divulgando nosso trabalho, né? Que é essas grandes festas mosaicos, esses 3D, tudo isso, vem a satisfação depois do jogo, certo? Mas pra fazer isso, as ideias são, é um batalhão da TUF, é um batalhão da paz, né? Pra trabalhar nessas ideias e fazer essas grandes festas. E a gente tá bolando a maior de todas. Rapaz, eu ia até comentar isso depois, e vamos falar depois, certo? Você fala da preparação, você fala de todo o estudo, é importante, é importante a gente, você ouvinte, é você que nos assiste, entender, não é cópia, é um estudo, né? Todo mundo é estudado, eles estudam o mecanismo das torcidas organizadas pra fazer melhor. E aqui pra nós, a gente tem feito melhor, vocês têm feito melhor. Você falou da exigência, realmente é isso. Quando você olha e espera uma festa, quando ela vem, você, caracas, os caras são foda, né? Mostra pra gente realmente o que tem de melhor, o que é melhor. Deixa eu te falar, quer falar alguma coisa? Eu quero falar uma coisa. Vai lá, manda aí. Eu posso te falar a respeito das festas, da visão das torcidas de fora com as festas da Tuf, as festas das torcidas gigantes, né? De Flamengo, de Atlético Paranaense, Vocês têm um feedback deles? É, a gente tem também. Manda aí. A gente tem, pra começar, tem uma associação nacional das torcidas organizadas, que é a Anatorg, né? Quando a gente posta as festas, tem os aliados, tem os rivais. Os rivais vão falar mal, né? Mas os aliados grandes... Mas todo mundo tá lá. Tá, mas inclusive até umas pessoas que não têm tanta afinidade com a Tuf, que eu tenho um espelho, né? As torcidas como um torcido do Gavião e da Fiel, não tem nenhuma afinidade com nós. A gente tem uma aliança com as torcidas do São Paulo, né? Mas eles também, né? Eles sempre... Eles são uma torcida que espelha pra todas as torcidas do Brasil por questões políticas, por questões das grandes festas, por questões de já estar integrada, questões de escola de samba, que trabalham com grandes eventos e tal. Eles também sempre falam da grandeza da Tuf, que hoje a Tuf é a maior no Brasil em questão de arquibancada, entendeu? E eu acho que se a gente não for a melhor, a gente tá muito próximo, próximo, né? Mas eu não tenho dúvida, não. Sem querer puxar o saco pra nossa torcida, mas a gente faz de tudo com amor pra ser o melhor. E a gente busca ser sempre maior um pouquinho, né? A cada festa que a gente vai fazer. E pra isso, tem as coisas pra frente aí que você vai perguntar. Tá. Olha só, é... Assim, mais uma vez eu agradeço a sua presença porque a gente percebe, né? Na fala, no olhar, do bombado, assim, esse amor pelo Fortaleza, né? Essa entrega pelo Fortaleza. Não só a namorada que ficou, né, atrás, que hoje a esposa, mas, assim, essa paixão, esse entusiasmo pelo Fortaleza. Isso é bom. Isso é bom pra gente que acompanha, que tá na comunicação, que quer levar isso pra você. E é bom pra torcida. É bom pro Fortaleza. É maravilhoso pro Fortaleza você chegar e se enxergar e ver uma torcida desse tamanho. Fortaleza na Libertadores. Tonto. Primeiro do Nordeste, na Libertadores, um marco pra história do Fortaleza e certamente um marco pra história da TUF. Como está sendo os preparativos pra acompanhar esse Fortaleza na Libertadores, né? Torcida organizada, não nada em dinheiro. Não. Vive sempre de apoio, é um que tira do bolso, é um que pede uma ajuda, é um que se cotiza, faz aí uma ação e gera um dinheiro pra que se possa se mobilizar e se movimentar. como é e como está sendo esses preparativos da TUF para a Libertadores, Bombado. Começando, né? Não é à toa que o nosso lema é a força da galera, né? E a força da galera que faz a gente fazer essas grandes festas, né? E hoje a gente conta também com o apoio da equipe Mosaico, né? Com a equipe que são muito integrantes da TUF, que também fazem parte da equipe Mosaico, né? Está contido nos dois grupos, né? E nessa equipe Mosaico a gente arrecada os fundos da torcida do Fortaleza no geral, que eles levam as urnãzinhas pro estádio, arrecada a grana. Eu já vi muitas urnas. Pois é. Aí nisso aí dá um resultado muito positivo pra concepção das festas. Mas a gente também vende material, a gente também pede os parceiros da própria TUF pra chegar junto, integrantes, empresários, a gente tem grandes empresários que sempre ajudam a nossa torcida. Hoje a gente tem patrocinadores, você nem se pode falar de patrocinadores, né? Fique à vontade, em casa de vocês. É bom que valorize o patrocinador, pode falar. Tem a Necta, que é a empresa do Irlando, que é um conselheiro do Fortaleza, que sempre ajuda a gente nas grandes viagens mundo afora. Mundo afora agora, Mundo afora. Mundo afora. Grandes empresas estão se chegando a TUF e a maioria de torcedores do Fortaleza, né? E isso potencializa com que a gente faça grandes festas maiores do que a gente já fez. Quanto a Libertadores, eu vou falar agora, né? Que é a maior festa, já falei isso em outras situações, na Sul-Americana, na Copa do Nordeste, hoje é o jogo mais importante, pronto. Agora, a gente crescendo, hoje o jogo mais importante, que eu venho pedir ao apoio do nosso torcedor, é o da Libertadores. O maior jogo de um clube cearense de toda a história vai ser dia 6 de abril, na Arena Castelão, com que eu tenho que precisar de apoio do torcedor, tanto financeiramente, com a sua doação, no Pix, como na questão da pessoa que pode ajudar com mão de obra. A gente hoje está precisando de mão de obra, hoje para hoje, nessa data de hoje, no dia 18, eu estou precisando de obra, para fazer a questão dos capuzes, que é um permanente, um mosaico permanente. Olha só o spoiler aí, capuzes. Pronto. Esse capuz vai vestir o torcedor que estiver na arquibancada. Cara, que fantástico. Dá só uma pausazinha. para você respirar. Para você respirar, porque eu vejo aqui a emoção toma conta. Isso. Então, para você respirar, e chama o teu torcedor, o nosso torcedor da galera, da Nação Tricolor, chama o membro da Tuf, chama esse torcedor comum que vai ao estádio para colaborar. Tem um Pix aí, para a galera colaborar. Pode falar, fala direto para eles agora. Chama. Pronto, galera. Galera, tem duas situações que vocês podem me ajudar. Tanto voluntários, para se você quiser aprender até a costurar, é uma costura simples, mas a gente precisa dar uma pessoa lá para estar costurando. A gente tem máquinas espalhadas por toda a cidade e a gente tem umas máquinas de costura na sede. E aí você vai colaborar, você pode entrar em contato com a voluntária, Bruna, que é do Núcleo Feminino da Tuf. Vou passar o zap dela aqui. O zap é 85985781662. Isso aí você vai colaborar de forma prática. Você vai estar ajudando a fazer o capuz que vai vestir a gente. E o Pix, né? O Pix é um Pix conhecido da equipe Mosaico. Vou passar aqui. É o Pix na forma de celular também. É 85997969528. É o Pix cai na conta do Victor Vasconcelos, que é o líder da equipe Mosaico hoje. E esse cara é um cara outra mente brilhante que ajuda a Tuf e o Fortaleza a se destacar mundo afora com esses conteúdos criados aí na mídia. Que massa, que massa. Torcedor, já sabe, tem um Pix, a gente vai colocar o Pix aqui também na descrição para que você possa ajudar a Tuf e o Fortaleza como um todo. Agora eu quero ouvir. Agora eu quero ouvir de você. Que capuz é esse, bombada? Pronto. A gente fez o primeiro, a gente, baseado na torcida do Borussia Dortmund, acho que é a maior torcida do mundo hoje, a gente fez o primeiro mosaico 3D permanente. Entendeu? A gente criou um casaco, né? Isso aí a gente já criou já por conta própria. A gente buscou, lá eles usaram, a cor ali é amarelo e preto. Usaram saco de lixo. A gente aqui criou tipo uma capa de chuva, né? Que cobre todo o corpo e a gente buscou, a gente inventou um casaco. Esse casaco, ele serve para vestir a gente como se fosse um papel, né? Que é o papel do mosaico que a gente levanta e abaixa e acaba. Não. Esse 3D permanente, você vai vestir ele o jogo todo e vai ficar lá o que a gente for passar, né? Que é segredo, né? Vai ficar o jogo todo estampado para a televisão, para tudo fotografar e ter aquele efeito depois de final de jogo de satisfação que eu falei anteriormente. Vai ser se... Hoje a gente tem dois setores já feitos, já de capuz. Setor norte, setor sul. Pronto. Pronto. Cerca de 10 mil componentes já estão cobertos. Tu vai vestir o estádio todo. A gente vai vestir o estádio todo. Isso a gente quer fazer para bater um recorde nacional, né? E mundial. Nacional e mundial. Mundial, pronto. Caraca, serão dois recordes de uma espatada só. Record, pronto. Planetário. Vamos subir. Aí, é questão seguinte, é fazer o estádio todo. Para isso, a gente precisa dessa ajuda no Pix. Aí, eu vou pedir ajuda ao clube Fortaleza, né? Que o Fortaleza busque o contato do Guinness Book para a gente bater um recorde mundial e ficar registrado no Guinness Book como o maior mosaico permanente de todos. Entendeu? O Borussia já fez, é a maior torcida do mundo, mas a gente vai ser quatro vezes maior do que o que a Borussia fez e vai ser histórico. Eu posso te garantir. Caramba, vamos estar todos lá, todos estaremos lá para viver esse momento histórico junto com a Tuf. Deixa eu te perguntar mais alguma coisa. Ainda sobre as festas, ainda sobre essa movimentação toda, eu vejo sempre que em determinado horário antes do jogo começam a entrar os bandeirões. As bandeiras começam a entrar. a minha curiosidade, eu acho também de todo mundo, é existe uma equipe para todo jogo ou vocês trabalham, esse jogo vai fulano, fulano e fulano, outro jogo ou há um revezamento? Tem um revezamento, mas todo mundo quer estar todo jogo. A verdade é essa. Tem um revezamento, tem uma equipe de organização que apoia a gente a levar, transportar toda a logística, proteção do material. Eu todo jogo estou lá com a galera. Eu saio da nossa sede. Você vai a todos os jogos? Todos os jogos. Graças a Deus, eu vou a todos os jogos. Graças a Deus. Se eu não for, meu amigo, é porque aconteceu alguma coisa. Pode se preocupar porque eu não estando em um jogo, eu estou doente, muito doente ou alguma coisa aconteceu. Mas eu vou em todos os jogos. E se eu puder ir em todos os jogos fora também, dependendo das condições financeiras, eu estou fora também. Vamos lá. A gente já falou do que é que vem por aí, falou que a própria equipe quer estar participando em todos os jogos. Como é que está? Não sei se você pode falar, porque a gente conversava nos bastidores e você diz assim, olha, estou até temeroso pela quantidade de vagas aí, está estourado quase. E assim, como é que estão os preparativos para a viagem, cara? São oito dias saindo aqui de Fortaleza. Como é que vai ser essa maratona? Me diz aí. Vou te falar, além disso, apareceu um empecilho aí, grande, viu? Mas aí, mas a gente não vai mudar nossos planos. O que muda talvez seja uma data de saída, porque parece que a final do Cearense mudou para o dia oito. É, está aí ainda, né? Para ser decidido o jabater o martelo. Tomara, tomara que seja, rapaz, estou até sem saber o que é que eu vou fazer, mas a gente vai sair. Vai sair. Se a final do campeonato foi dia oito, coincide justamente com a saída da gente. Para a maior caravana da história. Também, maior caravana da história, né? Que a gente vai cruzar além do Oiapoca e Chuí, né? Além disso. Esse ano é para quebrar fronteiras mesmo. com certeza. A gente vai por térreo, né? A gente vai cruzar o Brasil num ônibus que é do nosso amigo Irlanda, né? Cedeu esse ônibus num preço bacana, porque hoje a caravana vai custar R$500,00 e ele volta. Você vai ou para o Uruguai ou para o Paraguai, ou para a Argentina. Tanto faz. Para onde for, o Irlanda mantém um preço bacana aí. Praticamente, ele tirou o aluguel do ônibus. A gente vai pagar só o diesel. Se você for calcular o valor do diesel hoje em dia, acho que se ele fosse cobrar isso, tinha prejuízo. Mas não, é porque o cara faz com amor. Muito amor pela torcida do Fortaleza, muito amor pelo Fortaleza. Ele sabe do que ele é capaz. Se ele levar a gente até o estádio, ele sabe que a gente vai empurrar o Fortaleza. Se a gente empurrar o Fortaleza e o Fortaleza for bem, com certeza ele vai ter uma satisfação maior. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu dizer que é uma coisa. Falando ainda do mosaic permanente, falando tudo isso de festa, voltando às festas, que é muito importante a gente salientar a questão da festa. Futebol é festa, futebol é arte, futebol é alegria. E assim, o que a gente vê nos estádios hoje é alegria. Alegria dos torcedores, de organizadas. E aí é onde eu quero entrar. Nós vimos um lado, a gente vê as festas, a gente vê os grandes mosaicos, a gente vê uma mídia querendo deturpar alguns lances esporádicos que acontecem junto às torcidas, não só aqui no Ceará, mas também no mundo inteiro. eu queria que você falasse para todo mundo que está nos assistindo. Eu sei que você tem, a gente já conversou antes, as ações sociais da TUF. Eu não vejo matéria falando das ações sociais da TUF. E esse espaço é para você. Você é presidente, você como membro da TUF, eu queria que você falasse, falasse abertamente das ações sociais que a TUF faz. Pode se emocionar. César, eu posso te dizer que assim como as maiores festas na arquibancada, as maiores caravanas, a TUF também faz, eu não vou dizer as maiores porque também é puxar demais, mas a gente faz entre as maiores ações sociais do Estado. Por quê? Porque a gente tem, é contínuo o nosso trabalho, tanto de questão de alimento para arrecadar alimento, roupa, entendeu? A gente fez uma gincana há alguns anos atrás que foi a maior arrecadação de sangue do emócio e nunca foi nem falado em canto nenhum, entendeu? A gente mais de, umas 200 bolsas de sangue numa gincana das torcidas organizadas que a gincana era quem doar mais sangue, quem conseguir água potável e alimento para a população vai ganhar ponto e tal. A gente pegou, além de uma coisa, de uma questão de rivalidade, porque também juntava com a torcida do Ceará, as torcidas competindo para quem veio quem ajudava mais, quem era mais solidário, foi uma das maiores ações sociais que teve no Estado e isso não foi passado em canto nenhum. Teve uma premiação que a Tuf ganhou também por causa de um CNPJ do problema da ação civil pública que só mostra aquele lado da marginalidade da torcida. a gente ia receber esse prêmio, a gente foi premiado como campeão da gincana novamente água potável, alimento, doação de sangue, plaqueta, ainda teve outra situação que era nota solidária, a gente doou mais de cinco milhões de reais em notas para a Diocese de Fortaleza, a gente ia doar a gente ia doar ali para Santa Casa, mas não tinha quem conferisse cinco milhões em notas aí na época, aí infelizmente não tinha quem recebesse na Santa Casa, a gente estava bem pertinho da Arquidiocese, a gente foi lá, aí cheguei lá e queria doar umas notas aqui, quantas? Cinco milhões em notas, aí o arcebispo, arcebispo, essa que é Fortaleza, D. José, Fortaleza, a amiga recebeu com maior felicidade eu fiz uma promessa pessoal que eu nem falei para a minha diretoria, mas acho que não sei o que ele vai aceitar porque além, ele não é só torcedor do Fortaleza que vão frequentar a igreja, você vai dizer agora em primeira mão? Eu vou dizer em primeira mão, não sei, eu quero doar para a igreja o Cristo Redentor que a gente fez com o manto tricolor, entendeu? Queria doar para eles, para eles aproveitarem de alguma forma, porque a gente usou no nosso Mosaic 3D naquele jogo contra o Flamengo que subiu o Cristo Redentor com a camisa dos Flamengo e quando ele chegou lá em cima a gente puxou e ficou o Cristo Redentor com o chapéu de cangaceiro e o manto do Fortaleza. Ficou belíssimo. Aí eu não sei se a igreja se interessa, mas é uma coisa que a gente tem guardado com muito cuidado, eu sou católico também, mas a gente abrange todas as religiões, mas a gente guarda com muito cuidado, com muito carinho essa imagem do Cristo Redentor na nossa sede. E se a igreja quiser, eu posso doar para a igreja, depois que estiver na mão da igreja, é da igreja, não tem mais questão de validade. Olha só, pronto. Está na igreja, está em casa. Está em casa, pronto. Vamos lá. Você estava nos bastidores, a gente batia um papo antes, você falava de algumas historinhas. Teve uma história de um ônibus que desceu lá de baixo? Meu amigo, foi perigoso isso aí. Eu sou torcedor organizado, eu tenho 30, eu vou fazer 37 anos, mas um canto que eu não gosto de passar, que a galera brinca, então os caras, a gente vai tomando os um, alguns, quem bebe? Eu não bebo, viu? Eu não bebo. Mas os meus amigos que bebem, estavam tirando uma que não tem medo de morrer, não sei o que, da caravana, mas meu amigo, quando a gente passa na Serra do Tianguá descendo de ônibus, aquele que foi na barriga, aquele esfriado do pneu do ônibus fazendo a manobra, meu amigo, é tenso. E nisso aí, nessa tensão, a gente vinha voltando do Maranhão, que a gente passa por lá, passa indo e voltando, não tem jeito. Tem jeito. Aí na subida da Serra voltando para a cidade, a Força da Liga tinha ganhado esse jogo, eu tinha até umas fotos, aí na subida, a Serra subindo, 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 para a gente pegar a maior descida para descer a Serra, e nisso tem tipo uma pousada, a gente subindo, 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 aí o motorista constatou que tinha algum problema no ônibus, estava pesando a direção, direção hidráulica. Aí eu sei que dá uma hora para eu dar um papo, aí o que foi que aconteceu? Quebrou o pesadelo de todo o motorista, quebrou a barra da direção, quer dizer o quê? O motorista fica sem controle. Sem controle nenhum, cara. Mas na subida, ele paneou, no pano, a barra da direção quebrou, caiu a barra de direção no asfalto e sai arrastando. E o motorista, ele disse que conseguiu puxar, mas acho que foi a mão de Deus que empurrou, empurrou para um acostamento, no acostamento tinha uma casinha lá, essa casinha, estava tudo no escuro já, que eram umas 10 horas, interior fechassei das coisas, mas quando viram aquele movimento, acenderam as luzes, abriram, aí lá é tipo um mini restaurante. Aí eu sei que eu respirei fundo, rapaz, foi Deus, a gente estava na próxima cidade, já na setinha, agora é Sobral. Aí o motorista desceu, rapaz, foi Deus mesmo e tal, vamos parar por aqui, o que a gente vai fazer? Não, não tem nada para fazer não, esperar até de manhã chegar onde Sobral, aqui outro ônibus. Aí tudo bem. Aí isso aqui, aquele negócio de movimento torcida, todo mundo desce do ônibus, não tem mais nada para fazer, não esperar e tal, todo mundo fica ansioso para ir embora, o pessoal fica exigente que aí se bora logo, mas não tem nada para ser feito. Aí sei que a gente lá parou, o pessoal foi solidário com a gente, abriu o comércio, aí tinha uma janta ainda e tal, começou a vender a janta, abriu para comprar um salgadinho, recheado e tal, o pessoal lá, aí eu não tinha nada para fazer, eu queria ir no banheiro, não achar um banheiro, vinha um mato, né? Aí a gente vai no mato, aí eu peguei e abriu, passei um portão, olhei ali o mato ali e vi só aquele barote. Aí eu fui mais para perto assim, quando eu olhei assim, Serra de Tianguá, era uma cachoeira. Olha só. Cachoeira sozinho e o pessoal lá na seca lá fez tipo uma piscina, aí uma piscina entre aspas natural e com cimento lá, ficaram um negócio bacana lá. Aí eu saí, rapaz, tem uma cachoeira aqui, ó, e frio, viu o negócio, aí o pessoal nem me perguntaram nem nada, foram logo entrando, logo, tudo entrando, todo mundo entrando, sei que na hora para a outra, eu estava sozinho olhando o ônibus e o pessoal tudo dentro da piscina, o vice-presidente da Tuf, os diretores, tudo dentro dessa piscina lá, rapaz, vamos pelo menos passar o tempo aqui, olha só, né, de uma quase catástrofe, que quebrou uma barra na direção, ao paraíso, as águas do paraíso, as águas que Deus deu para todo mundo, deu para nós. Me diga uma coisa, a gente falou muito de mosaico, a gente falou de festa, a gente falou da rotina, mas para você, como presidente, como líder, ser linda de milhares de pessoas, como é a Tuf, não é nada fácil, a gente já viu pela sua fala que não é. Você não foi eleito, você foi escolhido para estar lá, para ficar lá junto do pessoal, ser esse líder. Para você, Bombado, qual o maior legado que você pretende deixar à frente da Tuf? À frente da Tuf? Da Tuf, da instituição Tuf, eu quero deixar também uma sede própria, que a gente, é a primeira torcida do Nordeste a ter uma sede própria, né, sem pagar aluguel. Vocês não cansam de bater recorde não, primeiro em tudo. A gente, e a coincidência, né, essa sede da gente própria, por coincidência, a gente procurou um terreno próximo ao Psy, três quarteirinhos do Psy, a gente conseguiu um terreno de esquina, em frente, onde foi a primeira sede própria do Fortaleza Esporte Clube, onde tem um condomínio de apartamento. É coincidência enorme, a gente vai deixar essa sede, hoje a Tuf tem esse legado também das grandes festas que a gente também vai deixar, se Deus quiser, vai permanecer pro resto da torcida, resto da história do Fortaleza, junto a Tuf, a Tuf já tem 25% do percurso do Fortaleza, a Tuf tá junto, o Fortaleza tem cento e poucos anos, a Tuf tem 31, entendeu? A gente tem mais de 25% da caminhada junto com o Fortaleza. Graças a Deus, a gente fez grandes feitos pra ajudar o Fortaleza, e eu acho que a ideia que a gente quer deixar de legado é que a Tuf sirva sempre pra ajudar o Fortaleza, nada mais que isso, entendeu? É o grande legado da gente, e marcar o Fortaleza com as grandes festas do jeito que vocês sabem, mundo afora, todo mundo hoje conhece a Tuf pelas suas grandes festas, acho que com certeza até o Paul Doss que o Fortaleza tentou, sondou, viu alguma coisa da gente das festas da gente, eu acho que ele não veio por pouco, viu? um pouco, pois o nosso fecho já tava por aqui. com certeza. Bombado, tem uma pergunta aqui que a gente sempre faz que é a pergunta do torcedor, né? Essa pergunta hoje é do Caio César, lá do Rodolfo Teófilo, torcedor do Fortaleza, sócio torcedor do Fortaleza. Ele pergunta sobre a questão dos membros, tá? Como é feita essa, existe uma, se existe uma triagem, se qualquer um pode ser membro da torcida uniformizada do Fortaleza, como é que essa aceitação, se eu faço uma ficha, ir lá e vocês avaliam uma ficha, como é que é feito esse processo? Será que a gente, você que tá aí, que nos assiste, que quer, que gostou da entrevista do Bombado, que se sentiu arrepiado como nós aqui no estúdio nos sentimos, e emocionados também, que entra na Tuf, como é que faz? Meu amigo, assim, a Tuf é uma instituição, assim como o Fortaleza, ela não pede ficha de ninguém, é a instituição que agrega as pessoas, tenta fazer que as pessoas se sintam em família, né? E se a pessoa tiver alguma índole má, a gente tenta mudar com a nossa realidade, né? A nossa realidade é além do que alguma parte da mídia mostra, marginalização, quando o cara entra na Tuf e o cara vê outra realidade. Dentro da gente, vivendo a realidade da gente, é outra coisa. é, não, tá ali por dinheiro, tá ali por isso aqui, tá ali porque é um bandido. É não, cara. Se o cara estiver dentro, vivendo a realidade da gente, ele vai ver que na Tuf é família, é construção de famílias também, porque o cara arranja uma namorada, o cara se entrega, o cara que é tímido começa a falar, entendeu? Eu sou assim, eu tô aqui, mas eu sou um cara muito tímido. Mas, rapaz, através da Tuf eu aprendi a falar, a brincar com os outros, dar apelido, eu recebi de apelido, mas eu sou mestre de dar apelido no povo. Tem cara chegando aqui, não, a gente já vai bolando uma coisa aí, Milhouse, não sei o que, é Shiboi, é Zina, entendeu? É fanhoso, é papada, é o diretor da gente que eu tô falando, né? Os apelidos, né? A gente vai, vai, vai criando aquela coisa da torcida pro cara viver aquilo ali, né? Torcida organizada é muito além da arquibancada, é família, é ajudar o cara quando ele tá mal, entendeu? Chegar no meu amigo se tá precisando de alguma coisa, também que se o cara tiver doente, adoentado, a gente se junta a galera, mas nada de querer excluir ninguém, a gente, a gente tá ali pelo Fortaleza, se a pessoa que já estiver chegando, me diz, eu que preciso parceiro da Tuf, é a primeira coisa que eu digo, amar o Fortaleza, acima, abaixo de Deus, né? E da família, porque a família tem que vir em primeiro lugar, amar o Fortaleza, meu amigo, você tá, você pode se considerar um Tuf se você quiser, entendeu? Mas depois, se você quer ajudar a torcida, você pode se cadastrar, né? A questão do cadastro também, pra pessoa ser membro da torcida, a polícia exige, os órgãos públicos exigem um cadastro, e a gente tem também esse cadastro, e esse tapa, a gente tá passando, migrando um cadastro semelhante, é o cadastro do Fortaleza, é um cadastro de sócios, que vai ser online, a pessoa quiser, eu tenho um sócio hoje em Melbourne, eu tenho, meu sócio, ele não consegue, apreencher a ficha, mas ele vai poder, a gente tá lançando uma plataforma, que ele vai poder entrar no site, e se cadastrar, tirar uma fotinha, e fazer a carteirinha dele, e ser sócio em qualquer canto do mundo, a gente vai, tá lançando agora, junto com a loja virtual da gente, aí o cara pode se associar em qualquer canto do mundo, fazer parte da Tuf, e ele manda o Fortaleza e a Tuf, pra mim, ele já pode ser um Tuf, embora que ele não seja cadastrado nem nada, entendeu? Mas é a questão, agregação, a gente tá aqui pra agregar indivíduos de várias religiões, de classes sociais, polícia, político, médico, fanelinha, se o cara tiver um amor pelo Fortaleza e pela Tuf, pra mim, ele pode se considerar um Tuf. Que bom, então assim, você que tá aí, que escutou a fala do Bombado, é isso, amor Fortaleza, tem espaço pra você na Tuf, na Tuf, tem espaço pra você que ama o Fortaleza. Certeza. Bombado, a gente tá chegando no final do nosso programa, e a gente pode ouvir, sentir de você aqui, esse amor pelo Fortaleza, né, fica assim, pra todo mundo que vai nos assistir, uma boa impressão, a melhor impressão possível, é de que essa torcida ama o Fortaleza, vive pelo Fortaleza, é apaixonada pelo Fortaleza. Aquilo que mostram ali, que tentam mostrar, cara, ali é só um pedaço, um recorte muito pequeno, algo muito pequeno. Esse cara é grande, esse cara é fabuloso, assim, tive a honra de ter você aqui. O Minuto 47 agradece pra caramba, meu irmão, você ter vindo aqui, tá? Você ganhou aqui não só um amigo, mas um irmão, aí pra luta junto à Tuf. Seja bem-vindo. Agora eu queria que você se despedisse da nação tricolor. Chama todo mundo pro estádio. Vou chamar todo mundo pra vocês fazerem parte desse grande evento que a gente tá fazendo, desse mosaico. Não deixe de ajudar, da forma que for. Se você não puder doar, se você não puder trabalhar, eu quero que você pelo menos se conscientize em pegar lá o casaquinho e vestir o jogo todo, tá lá junto com a gente. Vou pedir o momento aqui pra me agradecer às pessoas mais próximas que estão me ajudando, que é a minha organização que não para, a minha organização da Tuf que coloca a faixa, dobra a faixa, marca o material, os caras que põem bandeira, põem papelzinho, cola o mosaico na cadeira. Essa galera, eu não posso deixar de agradecer. Agradecer a nossa bateria, que é o coração da torcida, onde pulsa e faz a torcida cantar e empurrar o time à nossa bateria. Nossa diretoria, que são membros de todas as regiões da cidade, que são as lideranças da nossa torcida. E o nosso componente geral, nossos amigos da arquibancada, nossa equipe mosaico também, que sem ela também, ela que é uma frente, né, pra pessoa que ainda tem aquela mística da torcida organizada ser vagabunda, né. A torcida organizada, a equipe mosaica, ela vem na frente, né, com aquela ideia, as ideias que ela passa, né, pra, mas ali estão membros da nossa torcida, né, que hoje a maioria do público do Fortaleza sabe que a TURF é algo, é um, é um, é uma coisa que tá ali pra somar o Fortaleza, fazer o Fortaleza crescer, né, junto com as outras torcidas do Fortaleza, né, JGT, a, 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 amigo do FEC, lobby, FECB, e todas os, os, as torcidas organizadas do Fortaleza, né, e até peço esse momento também pra pedir essa ajuda nesse mosaico, viu, esse mosaico não é da TURF, esse mosaico é de você, torcedor do Fortaleza, independente da, da torcida e movimento, é nosso. Bombado, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, eu peço a você, né, torcedor do Fortaleza que nos assiste, que nos acompanha, membros da TURF, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, pode seguir, pode seguir, pode seguir, pode seguir, o presidente tá pedindo, tá mandando a gente seguir, então assim, vamos seguir lá, acompanha a gente nas redes sociais, é importante ter você, porque a gente faz esse canal pra você, sem você não existe o canal, aí o canal quer continuar existindo, então eu conto com você, segue a gente nas redes sociais, bombado, mais uma vez muito obrigado, cara, tudo de bom pra você. Vamos junto. Olha o toque pro meu, Cassiano! Se eu contasse, era mentira! Cassiano! Aos 47 no segundo tempo! 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 Aos 48 no segundo tempo! Aos 48 no segundo tempo!